Música De volta com o nosso RN Notícias pro último bloco desta sexta-feira hoje recebendo a repórter radialista Laiane Rodrigues com um bate-papo super bacana daqui a pouquinho tem mais, mas antes disso quero trazer um recado pra você de casa que fala de saúde. Quando a gente fala de saúde, viu gente, a gente precisa do melhor e sempre uma empresa que nos gere, nos possibilite confiança, muita segurança na hora de aviar a nossa receita o meu recadinho vem lá da Droga Farma, onde você encontra sempre uma linha de cosméticos, perfumaria medicamentos éticos, genéricos e similares, sempre uma linha completa de tudo que você precisa na hora de aviar a sua receita, encontrar medicamentos e artigos de perfumaria e você de casa fique atento comigo a algumas das promoções desta sexta-feira da Droga Farma lá você encontra vitamina infantil Apimed, que é polivitamínicos, poliminerais, estimula o apetite, viu ele custa R$ 29,90, só que na promoção você vai pagar só R$ 9,90, é isso mesmo de R$ 29,90 por R$ 9,90 lá você encontra ainda esmalte da Bruna Marquezine, com mais de 10 cores, um super lançamento por apenas R$ 8,90 esmalte da Bruna Marquezine, com 10 cores pra você escolher, super lançamento por apenas R$ 8,90 e pra você que anda com queda capilar, tem a vitamina Lavitan Hair, tratamento para 30 dias de R$ 39,90 por apenas R$ 19,90, é isso mesmo, tratamento pra 30 dias, pra queda, contra queda capilar vitamina Lavitan Hair, de R$ 39,90 por apenas R$ 19,90 tem também a vitamina Lavitan Senior, com 60 comprimidos, pra você que anda cansado, com cãibras e dores musculares, sabe por quanto? R$ 35,90 e você leva também o ômega 3, com 30 comprimidos de brinde olha que super promoção gente, comprou a Lavitan Senior, com 60 comprimidos pra você que anda cansado, com cãibras, dores musculares vai pagar só R$ 35,90 e ainda vai levar pra casa o ômega 3, com 30 comprimidos de brinde é bom demais você que tá querendo emagrecer, tem o super emagrecedor Magriplan, delicioso solta a diurese e também o intestino, você perde até 7 quilos por mês não perca tempo, viu? é o super suco emagrecedor Magriplan, delicioso que solta a diurese e também o intestino pra você perder até 7 quilos por mês lá você encontra vitamina masculina tenso, com 30 comprimidos é revitalizante físico para homens recuse imitações e procure aquele que tem o elefante na caixinha, viu? de R$ 43,90 por apenas R$ 24,90 a Droga Pharma está sempre com os menores preços e o melhor atendimento com farmacêutico e balconista à sua disposição, lá na Droga Pharma que está na Avenida Centro-Oeste, no Centrão de Confresso é o telefone da Droga Pharma pra você de casa pedir o seu medicamento e receber em casa não se esqueça, Droga Pharma, onde a sua saúde aí de casa é levada a sério de volta pra nossa entrevista de hoje com a Laiane Rodrigues e eu deixei a pergunta no bloco passado será que é uma mulher de sentimentos, de coração? quem conhece a Laiane acha que ela é um pouco séria demais braba até às vezes, para os mais íntimos tem sentimento dentro desse coração, Laiane? ou isso tudo aí é só uma casca? nossa, só faltou você falar assim, ó Laiane o órgão, né, você tem, mas será que você tem sentimento? mas tem sim, o Asli, tem sentimento nesse coração na verdade é porque durante o dia, né não sei se é o clima aqui da nossa cidade tô brincando, mas eu tenho uma personalidade um pouquinho vamos dizer assim, difícil? não sei você diria difícil ou não? eu diria que tem um gênio forte um gênio forte, pode ser mas eu realmente sou bastante séria durante os... por onde eu passo, né, vamos dizer até na rádio continental FM a Dione até brincava comigo falava, Laiane, do céu, como que você mudou depois que você entrou pro entretenimento ficou mais tranquila porque Laiane, segundo o Dione Clare a Dione Clare, se estiver assistindo ela vai lembrar dessa questão inclusive ela até comentou com o Aroldo sobre isso, com o Aroldo como que fez bem o programa de entretenimento pra Laiane será que era eu que te deixava estressado, Laiane? não, não isso, né, o Asli mas assim, eu sempre fui muito séria às vezes chegava muito séria no meu serviço bom dia, bom dia ia pra redação, ia fazer o meu trabalho e o entretenimento realmente me fez ficar um pouquinho mais solta mas quem me vê na rua eu acredito que as pessoas até têm um pouquinho medo de mim porque, não sei eu sou muito séria dificilmente eu, né, estou sorrindo eu acho que dificilmente mas eu não sou essa pessoa assim, carrancuda, né sem coração bom, a Asli colocou isso eu realmente tinha eu tenho coração, sim mas é porque eu sou eu tenho esse gênio um pouquinho um pouquinho forte mas eu não sou tão chata assim, não eu sei que você tem coração é uma excelente amiga, viu gente parceira pra todas as horas pro que for preciso companheira realmente isso aí eu posso garantir e uma pessoa muito família quem vê a Laiane assim acha que ela é uma bonequinha patricinha, não é não uma pessoa super família super caseira uma pessoa que gosta de ir na companhia dos amigos mas quando a gente brinca assim porque não tem coração é porque nós da comunicação eu não sei o que tem a comunicação mas tem algum problema tem algum problema a comunicação porque a comunicação faz com que as pessoas da comunicação sejam pessoas com muitas dificuldades de relacionamentos amorosos eu não sei se é a nossa carga horária porque as vezes a gente está em casa meia noite e a gente o polícia liga olha tem matéria você tem que ir fazer matéria tem uma prisão é agora acidente de madrugada eu acho que é a nossa carga horária que faz essa dificuldade mas só voltando a questão do gênio da Laiane já teve pessoas até brinquei de pessoas que talvez queriam me cumprimentar ou ir falar comigo em algum lugar e as vezes me ver sério assim Laiane sempre até brinca sempre no salto não dá muita moral mas não é isso o problema é que a gente está sempre ligado sempre conectado nessa questão de comunicação então eu estou andando as vezes eu estou pensando naquela matéria que eu tenho que gravar amanhã ou daqui a pouco então isso realmente te prende um pouco mas se você de casa as vezes me ver olha não precisa ficar receoso de chegar e me cumprimentar e vir falar comigo porque eu não sou essa pessoa tão santa pode chegar perto porque a gente é gente é da gente não tem isso agora a questão de relacionamento Asli não sei eu acredito que pode ser isso aí também olha eu estive em Guarantan e os meus colegas da Rádio Continental e da TV Guarantan também que é afiliada da Record lá todos disseram enfrentar problemas de relacionamento tá vendo eu acho que tem alguma coisa aí viu Laiane é complicado né mas não é o que eu fico sabendo em relação a você né Asli eu acho que você na verdade é que não quer se relacionar e está focado mesmo no seu trabalho antes fosse mas tudo bem não vou me entrar nisso aqui não vou me entrar nisso não deixa pra lá mas esses dias eu encontrei uma mulher eu fui fazer uma matéria lá na na creche municipal e ela me abraçou o Asli eu gosto muito de você assiste seus programas eu gosto muito disso me faz muito bem estar perto das pessoas abraçar quem gosta da gente quem ouve a gente na rádio assiste a gente na televisão ela diz assim pra mim menino o que que acontece com você você é bonito você é inteligente você está no ar aí e você está sozinho Flé faz parte né fazer o que que a gente vai fazer mas eu acho que é um pouco a questão dos nossos horários e vou dizer uma coisa pra você também pra encontrar uma pessoa pra conseguir ter relacionamento e quem é jornalista tem que ter amor porque não é todo mundo que aguenta não esse negócio de acordar cedo acordar de madrugada não ter hora pra gravar ó nós estamos aqui sendo que nós temos outros compromissos estamos gravando e você já imaginou tem dias por exemplo quando está no horário de verão de eu gravar três pinga-fogo seguidos agora você imagine uma pessoa junto comigo aguenta difícil né é complicado e essa questão também você tem que se doar bastante pra essa área pra o seu trabalho então realmente tem que ser uma pessoa bem compreensível ou casar com alguém da área ou casar com alguém da área acho que vou te pedir em casamento então é nós já estamos na área não Asley é a única forma da gente se desencalhar e continuar o nosso trabalho porque a gente vive junto o dia todo mesmo o dia todo realmente e como somos amigos às vezes a noite ah vamos em algum lugar comer alguma coisa né a Cleo a Cleo sabe disso que a Cleo sempre acompanha a gente também agora falando nesse negócio de casar posso contar um segredo nosso uai pode pra quem não sabe a minha relação com a Laiane às vezes as pessoas vem a gente e fala assim não sei se eles se conheceram na rádio se conheceram na televisão não a gente se conhece vou dizer antes da faculdade lá na época do ensino médio quando ela estudava o segundo ano eu estudava o terceiro e eu era amigo da irmã dela que é a Laís Bethany que do qual eu estudei eu estudei com ela desde a quinta série então as nossas famílias ficaram próximas desde então e a gente se conhece tem muito tempo e o destino a vida sempre procurou nos unir né Laiane ia pra um lado o Asli ia pro outro uma hora tava junto de novo o Asli ia pro outro uma hora tava junto de novo na amizade no trabalho e por último agora nos unindo através da comunicação e eu fico muito feliz de saber que eu pude colaborar pra sua vinda pra comunicação mas no segredo posso contar mesmo? não vai ficar com vergonha não? é ficar com vergonha até né pode até ficar mas pode contar é dá pra acreditar que eu Asli Verne que a Laiane Rodrigues lá na nossa adolescência já faz um tempinho antes da faculdade é faz um tempinho nós já por que que nós já Laiane? tivemos um pequeno relacionamento tivemos um relacionamento dá pra acreditar que um dia nós nos gostamos como que o destino é verdade apronta peças com a gente lá no o terceiro ano no ano de 2009 pra ser mais preciso eu amava ela e a gente vivia um relacionamento dá pra acreditar? parece que foi ontem né Laiane? voltou na verdade é uma coisa misturada com amizade né e acabou que a gente é uma amizade assim mais colorida depois depois disso nós ficamos sem nos falar né ficamos você se lembra como que voltamos a nos falar de novo? lembro você se lembra? então gente aniversário do Asli né e eu a minha irmã não vamos lá e eu falei gente será se eu vou eu estava brigada com o Asli como é que eu vou? eu estava brigada com o Asli e ele eu acreditava que ele estava chateado comigo né porque eu gostava dela e ela não me dava moral a gente tinha terminado ela não me queria mais e por isso que eu estava chateada algo do tipo assim e aí fizemos uma super homenagem pra você com carro de som né e todas as pessoas falaram falaram né falaram no Asli da pessoa da pessoa que ele era daí eu pensei olha só o que eu fiz gente não tinha começado na área de comunicação não hein mas eu sempre fui bem desinibida eu já trabalhava naquela época era mas eu sempre fui desinibida nessa questão de pegar o microfone e falar e aí eu peguei o microfone e fui falar a gente pedi desculpa pra ele pra todo mundo que estava lá ouvir tem condição olha depois eu fiquei super com vergonha e falei pra ele assim que né eu gostava muito dele e tal não queria perder a amizade pedi desculpa ele foi e me desculpou aí voltamos a nos falar moral da história voltamos a ser amigos mas o relacionamento ficou por ali mesmo é não não teve mais daí mas eu acho engraçado a gente fala disso hoje engraçado né a gente tem maturidade pra falar disso mas foi uma época muito muito bonita realmente das nossas vidas e esses dias eu vasculhando o arquivo que eu tenho eu tenho tudo da minha carreira tudo que eu já fiz eu deixei de fazer nos últimos anos e aí eu achei um vídeo que eu fiz pra você uma declaração que eu fiz pra você eu falei gente como é que pode hoje nós trabalhamos na mesma rádio né somos amigos muito amigos e um dia a gente já teve um relacionamento amoroso de sentimento e eu acho isso muito engraçado isso mostra que a gente teve maturidade pra superar sentimentos e coisas do passado desse relacionamento desse namoro e ficou a amizade que é o mais bonito e o mais bonito que eu ia dizer agora é a nossa amizade muito grande assim de confiar mesmo no outro e isso aí na verdade o destino pregou uma pecinha né mas hoje somos grandes amigos quem sabe não nos prega outra lá em Rodrigues eu não sei só Deus que sabe nosso tempo está chegando ao final fizemos quase um de volta ao passado aqui agora é verdade lembrando de coisas do nosso passado mas isso é bom a gente esclarecer porque tem gente que liga lá na rádio continental e fala assim ah mas o Asley e a Eleni são namorados? não Asley e a Eleni não são namorados pelo menos ainda não somos mas no passado já tivemos algumas coisas juntos mas o ano passado a nossa amizade com certeza está preservada sempre afinal nós somos amigos amigos verdadeiros para finalizar nosso tempo está chegando afinal eu quero fazer o nosso quadro ping pong que eu faço as personalidades que vem aqui quando não é política quando não é debate eu sempre procuro fazer o nosso quadro ping pong eu queria fazer algumas perguntas algumas vou falar alguns tópicos e eu queria que você respondesse de forma sucinta vamos lá? vamos lá a vida é o que para você? olha com certeza é um dom de Deus tudo que a gente tem e foi Ele que nos proporcionou isso e a comunicação significa o que para a sua vida? agora um caminho que eu quero seguir e a sua família? tudo a base de tudo nossa família amor a base de tudo com fresa com fresa olha a cidade que me proporcionou tudo isso desde desde o início desde quando eu comecei a minha minha carreira tanto no de trabalho quanto agora na comunicação vovó Lázara vovó Lázara meu Deus minha vovó Lázara amo muito a minha segunda mãe gente tudo tudo para mim também é eu devo a minha vida com certeza a ela e a minha mãe minha segunda mãe e a Dona Lúcia? minha mamãe querida que eu amo tanto também batalhadora e vencedora ela sabe do que eu estou falando e com certeza Deus Deus nos possibilitou vencer na vida diante das nossas dificuldades que enfrentamos lá atrás em 93 Laís Betânia? Laís Betânia minha irmã que apesar de todas as nossas discussões que irmãos tem hoje hoje a presença é alguns é uma pessoa com certeza companheira tem um gênio mais forte que eu mas é uma pessoa de bom coração eu amo muito minha irmã também Wesley Verne que é alguma coisa para você? com certeza meu companheiro de sempre e amigo uma pessoa que eu posso contar com certeza e confiar e o amor significa o que na sua vida? o amor Deus até o amor olha o amor eu acredito no amor Wesley eu acreditei eu acredito no amor e eu acho que o amor é lindo no tempo certo tá bom? o amor é maravilhoso o amor de família é lindo o amor entre as pessoas é muito bonito e a gente tem que acreditar você na verdade quer dizer o amor de geral ou só de relacionamento? o amor geral maravilhoso mas se você quiser responder o amor de coração o amor entre pessoas também é muito bom mas não quero responder mais nada pra gente fechar uma frase Laiane Rodrigues uma frase olha uma frase que na verdade você que me disse que eu agora carrego pra mim quem tem a informação tem o poder você me passou essa frase nunca esqueci e eu quero levar ela pra mim sempre e Deus na frente sempre em tudo Laiane muito obrigado por estar aqui com a gente hoje participando abrindo o coração falamos de profissão de coisas cômicas falamos até do que não deveríamos de relacionamentos do nosso passado mas tudo bem a você de casa obrigado pela sua audiência a você muito obrigado por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje com aberto para as suas considerações olha o Asli mais uma vez muito obrigada por ter me feito esse convite pra ter essa conversa bacana não encaro como entrevista uma conversa bacana com uma pessoa que eu considero pra caramba meu companheiro mesmo em tudo tá gente amigo mesmo verdadeiro meu e eu agradeço a toda a toda direção aqui da Record e estamos aí sempre trabalhando firmemente na reportagem pra levar a informação pessoal de casa muito obrigada eu que agradeço Laiane Rodrigues a você de casa uma ótima tarde de sexta-feira amanhã não perca nossa programação local às 11 horas com Balanço Geral tem uma super história de uma cantora que nasceu aqui em Confresa que está tentando sucesso em Goiânia não perca essa história fantástica amanhã a partir das 11 horas no Balanço Geral com a Lilian França uma ótima tarde um bom final de semana amanhã estou no rádio a partir das 11 horas no Papo Reto e às 13 no Estação Continental um forte abraço e até amanhã assim Deus nos permitir tchau tchau Tchau